Senhoras e senhores, muito boa noite! Meu nome é Fábio Cador e serei o mestre de cerimônias desta noite tão especial. Essa atração vinda da Europa Antiga, nos tempos dos castelos, onde as famílias de príncipes e princesas faziam uma noite de festa entre banquetes para apresentar sua filha crescida para a sociedade presente. Portanto, estamos aqui hoje, neste momento, dando continuidade a esta tradição. Há 15 anos, nascia uma linda menina chamada Pietro. Os anjos anunciavam a sua chegada e agora essa menina cresceu e começa a dar os seus passos em direção a uma nova etapa em sua vida. Hoje, essa princesa aprende que os sonhos existem para tornar-se realidade. E a todos os amigos e familiares, obrigado pela presença e por fazerem parte da realização desse sonho nesta noite especial. Com certeza, se vocês estão aqui e foram convidados para fazer parte deste momento, podem ter certeza que são pessoas muito especiais na vida da Pietra e de sua família. Essa é a sua noite e você é a nossa estrela maior. Feliz aniversário, Pietra! Boa sorte de paz!